olá pessoal bom dia a todos s rocha hotelaria paulo rocha tô aqui na oficina apresentar para vocês mais uma peça que eu terminei antes eu queria agradecer a todos aí os inscritos no canal que tem acompanhado o trabalho da gente tem deixado um comentário e um like né se é importante para o canal então grato a todos aí eu peço aqueles que não foram inscritos se inscreva no canal acione o sininho das notificações para estar recebendo todos os vídeos ok deixe um comentário compartilhe com os amigos e se fortalece o canal ok apresentar para vocês um facão tático que foi a pedido de um cliente agora meu amigo o toze daqui de bauru ele é bombeiro pediu para que eu fizesse para ele essa peça que ele vai vai trabalhar com ela ok então eu fiquei muito lisonjeado obrigado né por elaborar essa ferramenta aí e eu acredito que ele vai gostar da peça que ficou bem bacana olha que bacana que ficou efeito no aço 5160 fosfatizado tem 35 cm de lâmina a parte mais larga que cinco centímetros foi feito esse serrilhado aqui no dorso ficou bem bacana funcional aqui tem esse furo aqui ó o fiel pode ser amarrado aqui também e isso aqui pode se tornar uma lança né aqui a empunhadura foi feita em micarta são três parafusos aqui segurando as talas aqui atrás um quebra-crânio e um fiel aqui em paracord 550 uma empunhadura bem bacana bem gostosa é um facão é full né é um bloco só de de aço ficou bem bacana bastante retenção para não escapar da mão duas pegadas isso aqui para batida e aqui para avançar um corte alguma coisa é muito bacana tá apresentando o fio tá cortando bastante também o conforto cortando muito e a fosfatização protege bastante a lâmina contra a oxidação né não ficou bem interessante fiz uma bainha também o banho em couro bovino um preto aí o preto liso né com muito bacana essa bainha vem aqui pra vocês verem bainha aqui ó com muito bacana e aí tos está pronto sua peça espero que você goste meu amigo use bastante grato por confiar no trabalho da gente grande abraço a todos aí e deixe um like um comentário para fortalecer o canal compartilha com os amigos ok a gente agradece grande abraço a todos Deus abençoe tamo junto grande abraço valeu